E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse, não tem vinho. Como é bom a gente poder contar isso aqui para quem tem a autoridade de resolver. Maria não está expressando o problema dela para qualquer um. Maria não está dizendo o problema dela para qualquer pessoa. Maria vai procurar Jesus e vai dizer, não tem vinho. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse, não tem vinho. Ela está contando um problema que há na festa para quem tem a autoridade de resolver esse problema. Por isso que a gente não deve contar os nossos problemas para qualquer pessoa. Mas passar a contar os nossos problemas para Jesus. Porque Jesus tem o poder de transformar a água em vinho. Às vezes você perde tanto tempo na sua vida contando o teu problema para a mãe, para o tio, para o avô. São até pessoas que amam você. Mas são pessoas que não têm a autoridade de resolver os seus problemas. Maria, ela está procurando Jesus e está expressando para ele a necessidade. Não tem vinho. Acabou. Ou seja, nós estamos precisando de uma intervenção. De um milagre. Marcos Mães 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 O que é isso?